Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. O tema é quando tomar o medicamento após a alimentação. Como a gente já comentou um pouquinho no outro vídeo, a gente sabe que o medicamento, quando ele entra em contato com o nosso organismo, ele precisa se dissolver para poder entrar na corrente sanguínea e nesse processo o alimento pode ser bom ou ruim. Ele pode ajudar esse medicamento a entrar mais rápido, a ser absorvido mais rápido no nosso organismo ou ele pode atrapalhar esse processo. E hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre quando é importante a gente tomar o medicamento com o estômago cheio. No outro vídeo a gente comentou sobre como tomar em jejum, então se você tiver alguma dúvida é só procurar lá nos vídeos anteriores. E quando que é importante tomar o medicamento com o estômago cheio? A gente tem duas situações. A primeira situação é aquela onde a presença de alimentos no estômago favorece a absorção do medicamento, ou seja, mais medicamento vai ser absorvido no organismo. Isso acontece muito com as vitaminas, né? Normalmente a presença ali de alimentos facilita o transporte dessas vitaminas para dentro do organismo. E outra situação onde é mais interessante tomar o medicamento com o estômago cheio é para evitar alguns efeitos adversos. Então, por exemplo, anti-inflamatórios, né? Como ibuprofeno, animesulida, diclofenaco, são medicamentos que muitas pessoas sentem um desconforto no estômago depois de tomá-los. Não é todo mundo, mas para aquelas pessoas que sentem esse desconforto com o anti-inflamatório, quando elas tomam esse medicamento na presença de alimentos, né? Logo depois de uma refeição, normalmente esses efeitos diminuem. Então a pessoa consegue tolerar melhor o uso desse medicamento. Antibióticos também, alguns deles são muito interessantes de tomar logo após a refeição, porque diminui bastante aquela sensação de enjoo, de dor. Então é sempre importante consultar um farmacêutico na hora de adquirir o medicamento, tire suas dúvidas, porque tudo depende, não é uma regra. Eu estou trazendo aqui alguns exemplos para que você possa entender um pouco mais sobre o assunto. Mas sempre que for pegar um medicamento para você, para o seu idoso, confirme sobre o horário de administração, confirme sobre tomar o medicamento em jejum ou após a refeição. Isso é muito importante, pode ajudar tanto no processo em relação ao medicamento, quanto no conforto que o paciente vai ter em relação ao tratamento, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no canal para que você fique sempre por dentro de todos os vídeos que vão ao ar e para que a gente possa conversar e discutir mais sobre esse assunto. Deixe suas experiências aqui também, eu vou adorar saber, tá bom? Até o próximo vídeo!